ZY A 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Acidente, mulher morre depois de batida entre moto e ônibus na Zona Norte. Agricultor é assassinado na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Zona Rural de Manaus. Você também acompanha como foram as festas de Réveillon realizadas em vários pontos da cidade. Primeiro bebê do ano nasce em maternidade da Zona Centro-Sul. E uma reportagem mostra o trabalho de combate ao tráfico de drogas que resultou na apreensão de mais de 10 toneladas de entorpecentes em 2015. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma mulher morreu depois que a moto em que ela estava bateu contra um ônibus no rio Piorini, Zona Norte da capital. Pelo capacete destruído, é possível ter ideia do impacto da batida. Ele era usado por Margarete Silva, de 34 anos, que não resistiu e morreu no local. Quem dirigia a moto era um homem conhecido como Sérgio, que ficou ferido e foi levado ao hospital 28 de agosto pelo SAMU. Tinha várias testemunhas que informaram que a moto vinha de uma rua paralela, né? E veio a colidir com um ônibus que passava no local, da linha 310. Aí vinham duas pessoas na moto, o motociclista teve apenas escoriações e a passageira da moto veio a sofrer um grande impacto e veio a óbito no local. Segundo a polícia, o motorista do ônibus da linha 310 fugiu do local depois do acidente e até o momento não foi identificado. Moradores da área disseram que nesse trecho da rua é comum acontecer acidente principalmente pelo excesso de velocidade. A falta de sinalização também contribui. Constantemente a gente está vendo carro caindo dentro do garapé, como esse que aconteceu hoje aqui, uma morte súbita aqui na principal. O caso foi registrado na 26ª SICOM. Um agricultor foi encontrado morto hoje pela manhã na casa dele em uma comunidade rural aqui de Manaus. Nilson Silva de Souza foi encontrado na casa onde morava com a família no início desta manhã. O ferimento que causou a morte foi, no caso, por um instrumento contundente, pesado, talvez uma pedra ou um pau, na cabeça, golpes na cabeça. De acordo com a polícia civil, a vítima bebia com três homens na noite de ontem e se desentendeu com um deles. Nilson teria sido morto em um ramal da comunidade e arrastado pelos suspeitos para dentro da casa dele. O terçado foi recolhido para ser retirada a amostra de DNA. É possível que tenha vestígio de sangue do agressor, porque segundo informações do pessoal lá também, ele estava bastante ferido. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar a morte, mas ainda não tem pistas sobre os suspeitos. Um homem foi morto a facadas no Grande Vitória, zona leste da capital. Silas Leão dos Santos, de 26 anos, foi morto com uma facada no peito, no Grande Vitória, zona leste da capital. Testemunhas disseram à polícia que o homem pode ter sido morto por engano. A esposa dele estava na casa e viu tudo. O autor do crime foi Adriano Gonçalves de Almeida. Ele foi preso e conduzido à 14ª Companhia Interativa Comunitária, na zona leste. E na manhã deste primeiro dia do ano, o navio MS Seven Seas Mariner atracou no porto de Manaus com 1.145 pessoas, entre turistas e tripulantes. O navio veio do Caribe e fica aqui até o fim da tarde de amanhã. A viagem faz parte da temporada de cruzeiros 2015-2016, que teve início no dia 8 de novembro de 2015 e segue até maio. Para este ano, são esperadas ainda outras 12 embarcações. Um homem morreu enquanto brincava com fogos de artifícios na Compensa, zona oeste da capital. A repórter Priscila Gama tem mais informações. É isso mesmo. Segundo a família, Antônio Flagson comemorava a chegada do Ano Novo com amigos por volta das 9 da noite, quando ele foi estourar o foguete com a boca. Na primeira vez deu certo, mas na segunda, o rojão ficou preso e estourou dentro da boca de Antônio. Com a explosão, o maxilar dele foi arrancado. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro Juventina Dias, mas chegou morto na unidade. O corpo de Antônio foi velado em uma igreja na Compensa 2 e enterrado às 2 da tarde no cemitério do Tarumã. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigado, Priscila. No próximo bloco, as festas de Réveillon, que reuniram milhares de pessoas por toda a cidade. E mais, o desempenho histórico do combate ao narcotráfico, que fecha 2015 com mais de 10 toneladas de drogas apreendidas.